Sejam bem-vindos ao canal, vamos para mais um vídeo. Vamos para uma gameplay de Fortnite, recentemente na nossa quarta temporada. E veio um modo de jogo com o Thanos. Thanos que é um personagem da Marvel, que recentemente foi lançado, né? O Vingadores de Guerra Infinita, e ele é o vilão do filme. Então vamos jogar esse modo aqui para ver como que é. Eu estou gravando esse vídeo alguns dias depois que lançou esse modo de jogo. E o Thanos sofreu várias modificações. No começo ele tinha muita vida, ninguém conseguia matar ele praticamente. E agora ele tem, acho que, 500 de vida e 200 de escudo. E quando ele mata alguém, esse escudo regenera. Antigamente ele tinha, acho que, 800 de vida, 700, não sei, alguma coisa assim. Vamos ver se a gente consegue pegar a manopla do infinito, transformar no Thanos. A diferença desse modo é que, ao iniciar a partida, ele já tem uma safe zone. E nessa safe, nesse círculo, que a manopla vai cair. Ela vem de um meteoro, você consegue ver o meteoro caindo. Antigamente também, essa safe zone era bem menor. Eu vou cair na cratera. Quando a safe era menor, os players conseguiam ficar com paraquedas abertos voando. E dava tempo de você ver aonde a manopla ia cair, você ia correndo atrás. Agora, como a safe está muito grande, acredito que não dê mais tempo de fazer isso. Tem bastante gente aqui. Ó, vou cair aqui em cima mesmo. Não tem material. Não tem material. Olha, o cara tem aqui dentro. Matei. Dois cegos. Dois cegos, um atirando no outro. Deixa eu pegar esse... Não vai dar tempo não. Tem gente aqui. Morreu. Eu vou tomar esse gloob, gloobzão aqui. Gloobão. Vamos ver, não? Não dá para ver. Vou pegar aquela AK. Olha. A manopla caindo ali. Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morri. Vamos tentar de novo. Ó, segunda tentativa, vou cair na via do varejo. Vamos à via do varejo. Parece que não tem ninguém caindo aqui. Um bauninho dentro do caminhão. 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 Fogueira, eu escutei uns tiros, não sei de onde. Cadê, eu estou ouvindo. Ali. Será que tem gente aqui? Será que eu vou conseguir pegar? Onde que eu vou? Quem estava atirando em mim? O Thanos, ele é bem pesado, muda um pouco a jogabilidade. Não vejo ninguém em volta. Eu tenho que fugir da tempestade, que nesse modo a tempestade tira bem mais. Bom, estamos dentro da safe. Estou destruindo o cenário. Opa. Já foi. Nós temos 30 vivos ainda. Alguém aqui? Não. Ninguém em casa. Vamos ver aqui. Eu vi. Morreu. Nossa, o Thanos é muito pesado. Morreu. Morreu. Vamos ver se tem alguém aqui Parece que não tem ninguém Vamos ver se tem ninguém Eu vou morrer Tem outro atirando em mim, cadê? Tem outro atirando em mim, cadê? Morri Que merda Bom, tá bom, pelo menos deu pra mostrar aqui como é a gameplay com ele Basicamente você tem o pulo, o soco e um raio E a lentidão Bom, então espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like e se inscreva pra mais vídeos E até a próxima Fui